Galera, olha o tênis da Ferrari que eu encontrei aqui na Puma. Pra você que não sabe, a Ferrari tem collab com a Puma, né? A marca é simplesmente sensacional. Vocês sabem que o padrão de qualidade Ferrari é altíssimo, né? Eu vou deixar até o link desse modelo na descrição, pessoal, pra vocês poderem conferir no site oficial da Puma. Se tiver algum cupomzinho de desconto, eu coloco pra vocês aí na descrição, pra vocês poderem ver. Mas olha que lindo esse tênis, cara. É todo padrão Ferrari com essa collab, essa assinatura de cores, né? Aqui atrás nós temos o Puma. Aqui também tem essa linguetinha bem grande pra poder ajudar você a colocar o tênis. O tênis, ele é leve, tá? Apesar dele parecer robusto, assim, ele não é pesado. Ele tem um visual imponente, né? O vermelho Ferrari também. Então é um tênis leve. Deve ser um tênis muito gostoso de usar, porque a plataforma dele é bem grande. A parte de baixo dele é solado preto. Eu gosto muito desses solados pretos da Puma, porque dura muito tempo. Sabe, a resistência do solado preto é sensacional. E diga-se de passagem, cara, é uma obra de arte esse modelinho de tênis aqui. Com a collab aí da Puma com a Ferrari, né? Muito diferenciado mesmo, ó. Vou mostrar pra vocês o escudo. Olha que lindo, cara. E ele tá em relevo, sabe? Então fica muito diferenciado. Olha só que coisa mais linda esse escudo da Ferrari aqui no tênis. Pessoal, o que vocês acharam? Deixa eu fazer um 360 pra vocês poderem ver, ó. Olha só como é bonito esse modelo, cara. Eu achei um espetáculo a parte, galera. Uma collab que deu muito certo. Eu que sou fã da Puma, né? Ver assim a Ferrari fechando com a Puma, eu achei sensacional. Bom, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O link dele tá na descrição. Se tiver com desconto, eu coloco aí pra vocês. Beleza? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.